Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou a professora Yasmin e nós estamos de volta com mais uma aula de história. Hoje o nosso tema é a independência do Haiti. É uma história muito bonita, você vai gostar. Vamos lá? Bom, para começar, a gente tem que relembrar como que aconteceu o processo de emancipação. Então, o Haiti é uma das colônias americanas que vai se emancipar, mas o Haiti não é uma colônia espanhola, como nós vimos nas aulas anteriores, que se você perdeu, pode acessar o portal e assistir. O Haiti se torna uma colônia francesa, então o processo foi um pouquinho diferente, por isso que a gente está vendo por último, certo? Aqui no mapa, a gente vê que alguns países, algumas nações se formaram após o processo de independência se concluir, né, com a vitória desse movimento aí que acaba levando a formação desses países, como o México, a República Dominicana, a Venezuela, o Brasil, entre outros. O Brasil é outra aula. Alguns líderes também fizeram parte desse processo, como Tupac Amaro II, que nós vimos na aula anterior, que foi um líder, né, que representava a causa indígena e queria a libertação do seu povo, que estava há tanto tempo subjugado pelos espanhóis, que desde o momento que chegaram à América, dizimaram, né, as populações nativas. Então eles estavam cansados, Tupac Amaro lidera uma revolta, uma revolução contra os espanhóis. E Simón Bolívar, venezuelano, que conhecendo os ideais iluministas e também conhecendo os feitos de Napoleão Bonaparte, acaba idealizando a união de uma América, uma América diferente dessa que nós conhecemos. Enfim, esse ideal não deu muito certo, como a gente vai ver na aula de hoje. Mas o importante é que nós tivemos sucesso em várias outras, né, que deixaram de ser colônias. Então, a Revolução Antiana, ela vai ser uma rebelião muito importante, uma revolução muito importante que surge de uma rebelião de escravos. Isso mesmo, vai ser a primeira rebelião, ou revolta, né, que vai ter êxito, a primeira revolta liderada por escravos africanos. Olha a importância disso. O Haiti, gente, era uma colônia francesa, antes se chamava São Domingos, né, e os escravos, eles estavam insatisfeitos com alto grau de opressão e de exploração que eles sofriam neste território. A Revolução Francesa foi um fator inspirador para esse movimento, porque durante a Revolução Francesa, né, durante o governo jacobino, como a gente vai ver, alguns ideais, eles vão ser fortalecidos e esses escravos vão acabar sendo libertos. É esse o processo que nós vamos estudar hoje. Então, a revolta acaba levando à emancipação de São Domingos e surgindo aí o nome Haiti em 1804. Vamos entender um pouquinho melhor, para você que não sabe onde se localiza, aí está no mapa. Bom, qual é a origem de tudo isso? São Domingos, aquela ilha que a gente acabou de ver, se tornaria o Haiti, né, a partir desse processo. Mas antes, inclusive, de ser, né, São Domingos, ela se chamava Ilha de Espanhola. Foi assim batizado pelos primeiros navegadores espanhóis que chegaram na região, lá nas grandes navegações que a gente também já estudou. Então, aos poucos, os franceses, como não eram proprietários das terras pelas leis, né, da época, como o Tratado de Tordesilhas, aos poucos, eles começaram a ocupar as regiões de São Domingos, da Ilha de Espanhola ou Haiti, né. E, aos poucos, eles foram ocupando as regiões de norte, depois ao sul e, em pouco tempo, a ilha inteira, né. São Domingos foi colonizado, então, por franceses. Aí, no mapa, direitinho, onde que se localiza, né, para a gente ter uma noção melhor, certo? Então, o caso do Haiti, né, faz com que a gente retome um pouquinho, a gente vai voltar um pouquinho para o passado para entender melhor, tá bom? Então, esse sistema de colonização que a gente já viu que aconteceu em outras, também, localidades da América, vai se repetir no Haiti. Só que, devido à condição climática e devido ao fato de serem franceses e não os espanhóis, eles vão adotar algumas medidas um pouquinho diferentes, mas, a grosso modo, é parecido. Por exemplo, o sistema monocultor, plantation, né, o cultivo, a monocultura. Lá no Haiti, ou São Domingos, produzia-se muito, né, itens agrícolas, como, por exemplo, o tabaco, a cana-de-açúcar, né, e outros itens agrícolas que eram amplamente comercializados pelo mundo. Inclusive, gente, o açúcar dessa localidade, do Haiti, tinha uma importância muito grande no mercado externo, né, então, chegou a produzir, chegou a ser um dos primeiros ou um dos maiores produtores de açúcar do mundo. Claro que, para sustentar esse sistema econômico, tinha mão de obra escrava, que era mais barata, né, e escravos africanos. O que nos leva a tentar entender a formação dessa sociedade. Então, o sistema colonial francês, instalado lá em São Domingos, ou no Haiti, ele era muito rígido, né, e a população do Haiti era formada não só por franceses, mas também por escravos, por negros ex-escravos, né, negros libertos e por mulatos. Observe aí os dados. 40 mil pessoas que viviam na ilha eram franceses, enquanto que 452 mil eram escravos. Então, é mais de 10 vezes o número de brancos. Então, a população de escravos no Haiti, ela ficou gigantesca. Então, a exploração econômica dessa região levou a cada vez levarem mais escravos, né, a utilizarem mais mão de obra escrava. Então, lá por volta do século XVIII, a população de escravos, ela era mais de 10 vezes superior à população de franceses que governavam e que administravam a ilha. Então, a gente já pode perceber que, devido às condições péssimas em que eles viviam e que eram tratados, gerou, né, algumas rebeliões. Então, foram várias rebeliões escravas, tá, e algumas foram mais importantes, que nós vamos conhecer. Motivo, início de tudo isso. Primeiro, como a gente viu, teve a Revolução Francesa, que inspirou, né, com seus ideais, né, esses movimentos a acontecerem. Então, a Revolução Francesa vai acabar chegando, vai trazer resquícios para a América com as suas ideias, né, de liberdade. Vamos ter uma elite local que vai querer, que vai desejar se afastar da metrópole para ficar cada vez mais poderosa, já que a Revolução Francesa derrubou as monarquias, era a chance dessas elites locais ascenderem no poder político e se tornarem, né, independentes da sua metrópole, era o primeiro passo. Então, eles desejavam se emancipar. E, quando eles começaram com essas ideias, eles não pensavam em libertar os escravos, eles pensavam em explorar ainda mais a região, cada vez mais, para ficar cada vez mais rico, mais poderoso. Então, vendo tudo isso acontecer, né, os escravos começaram, então, a desejar o fim da escravidão. Começaram a buscar, a lutar pelo fim da escravidão. E algumas rebeliões, como eu falei para vocês, vão acontecer. E, em 1791, vai acontecer a maior e a mais importante delas, a maior rebelião dos escravos, que vai ser, inclusive, liderada, né, por uma das pessoas que a gente vai conhecer, que é o Dutbuque, que era uma liderança local religiosa também, né, que acabou levando, conduzindo esses escravos a lutar contra os franceses. E esses escravos, gente, essas pessoas, esses rebeldes, né, eles usaram de muita violência. Então, foi um momento muito violento. Eles começaram a assassinar os franceses que viviam lá, né, os membros da elite, muita violência. E essa conturbação, essas turbulências que estavam tendo no Haiti, levaram os franceses, então, a concederem a libertação que eles tanto, né, almejavam. E essa libertação, ela foi confirmada pelo governo Jacobino, lá na França, na Revolução Francesa, que ainda está acontecendo, né, que vão firmar os direitos. Então, eles, os negros, agora, são libertos e conquistam a igualdade social e civil. Ou seja, eles vão ter os mesmos direitos que os brancos, né, que os franceses. Então, um nome muito importante dessa revolução, da Revolução Haitiana, além do que a gente já viu, é o Tossan, né. O Tossan Loverte, ele vai liderar as tropas haitianas contra os franceses. Então, vai ser uma guerra civil, né, que eles vão iniciar contra as tropas francesas. E, como vocês viram, estava em menor número. Mesmo os franceses vindo, né, da Europa para auxiliar nesse conflito, ainda não foi o suficiente. Esse conflito, ele leva, então, à vitória, né, dos escravos, que agora são ex-escravos, e começam a atacar a ilha vizinha, como a gente viu na aula anterior. Vão dominar São Domingo. Lá na França, Napoleão, né, que estava comandando tudo, a Europa inteira, com a sua expansão, ele vai perceber que é necessário intervir. Então, ele vai mandar as tropas francesas para o Haiti para ajudar a abafar a rebelião em 1801. Então, novos embates vão acontecer entre franceses e haitianos, novas lideranças vão surgir, como o Louverture, que vai acabar sendo preso e levado para julgamento na França, e o Jacques de Salines, que vai acabar liderando esse movimento e, finalmente, vencendo os franceses em 1803. A partir daí, então, a independência do Haiti vai ser declarada, e em 1º de janeiro de 1804, São Domingos se torna Haiti. Uma curiosidade é que o nome Haiti foi atribuído pelo de Salines, em homenagem às populações tradicionais que viviam na ilha antes da chegada dos colonizadores. Outras curiosidades que nós temos aqui que frisar é que o Haiti, ele foi o segundo país a conquistar a independência na América. O primeiro foram os Estados Unidos. Que o Haiti foi o único país da América a conquistar a sua independência por meio de um movimento iniciado e conduzido por escravos africanos. E que os Estados Unidos boicotaram o açúcar haitiano durante várias décadas, ções, né? Por conta do fato de que eles representavam ameaça econômica e só reconheceu a independência do Haiti em 1868. Olha quanto tempo depois. O processo de independência do Haiti, ele vai inspirar as outras colônias, como a gente viu na aula anterior. Então, vai ser a primeira colônia aqui do processo que a gente viu da América Latina e vai inspirar as demais, certo? E o de Salines, né? Com esse cara que a gente viu por último, vai declarar a primeira república da América a ser governada por um descendente africano. Olha que bacana. Vamos, então, exercitar o que nós aprendemos hoje? Vamos responder a duas questõezinhas. A primeira é essa daqui. Vamos lá. A independência do Haiti teve grande repercussão, tanto nas metrópoles como nas demais colônias americanas. Por que que isso aconteceu? Se você respondeu a letra A, você acertou. Por ter sido liderada por escravos africanos, excluindo as elites coloniais do processo revolucionário. Vamos para outra questão? Bom, essa daqui exige um pouquinho mais de atenção. Vamos lá. Considere as afirmações abaixo sobre a história do Haiti dos séculos XIX e XX. Primeiro, a guerra de independência do Haiti iniciou com uma ampla rebelião de escravos, cuja consequência foi a abolição da servidão e da emancipação do país, que era um domínio colonial francês. Será que essa afirmativa é verdadeira? Os franceses, segunda afirmativa, os franceses exigiram uma compensação financeira em razão da abolição da escravidão e da independência que só terminou de ser paga em meados do século XX. Será que essa afirmação é verdadeira? Terceira afirmação, o país enfrentou em janeiro de 2010 um terremoto devastador que custou a vida de mais de 100 mil haitianos e forçou outros milhares à imigração, inclusive para o Brasil. Eu sei que essa terceira afirmativa aqui não estava na nossa aula de hoje, mas se você é antenado, se você assiste, se você lê, você vai conseguir responder. E aí, quais dessas aí são verdadeiras? Se você respondeu que A1 e A2 são verdadeiras, você acertou. Bem, pessoal, só para a gente finalizar, vamos entender o que aconteceu no finalzinho desse processo de emancipação. O que aconteceu com a América Latina? Então, alguns líderes, como por exemplo o Simão Bolíva, que foi o principal, vão querer uma nova configuração para a América. O Simão Bolíva, ele sugeriu a formação de uma confederação latino-americana que seria formada por todos esses países recém-surgidos. Só que nem todo mundo aceitou. Então, a ideia do pan-americanismo, que seria a união, essa confederação dos países latino-americanos recém-emancipados, formariam aí um novo Estados Unidos da América Latina. Então, isso aí despertou a atenção de dois países que não queriam muito, como os Estados Unidos e a Inglaterra, né? E também, alguns grupos locais não quiseram aderir a essa ideia. Então, Simão Bolíva não gostou muito, ficou chateado, voltou para a Venezuela para ajudar no processo de emancipação. Certo? Então, todas as vezes que você escutar a palavra pan-americano, tem relação com esse processo histórico. Tá certo? Então, essa foi a aula de hoje. Muito obrigada se você ficou até aqui. Se você tem dúvidas, se você quer assistir de novo, acessa o portal Eduque, que lá vai ter mais atividades, que lá vai ter outros vídeos, e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho